A matemática é linda, porque com ela eu posso dividir e saber como os números que eu posso dividir por 4. Por exemplo, como que eu sei que o número é divisível por 4? Quando ele termina em 0, 0 ou quando os dois últimos algarismos são divisíveis por 4. Por exemplo, 3.700 é divisível por 4? Sim. Por que? Termina em 0, 0. Então, 3.700 é divisível por 4. 160 é divisível por 4? Sim. Por que? Os dois últimos que seriam 60 é divisível por 4. 9488 é divisível por 4? É. Por que? Os dois últimos algarismos são divisíveis por 8. Mas acontece isso aqui, 88 dá por 4, vai dar 22. Mas se eu coloco isso aqui, 1742. 1742 não vai ser divisível por 4. Por que? 42 não é divisível por 4. Aí continua. E eu não te falei que a matemática é linda?